Como esse senhor Boltz aí, não sei se ele é um velho ou se ele é um novo, ele atirou no meu L, a gente vai se retirar aqui da rádio, fechou? Fechou, obrigada, Draga. Nada, gente, precisar avisar nós. Não, na rádio daqui que a gente tá mesmo. O que ele respondeu? Tá com um papo super estranho, eu falhei, eu não sou ele, tô longe, não devia ter criado raízes, ele me falou, obrigada por tudo. Mano. Mano. Onde ele foi? Cara, ele tá com um papo que eu não tô entendendo. O que ele falou? Ele falou, obrigado por tudo, e eu falei que dava pra gente ajudar, eu coloquei um monte de gente, a gente ia dar um jeito e ele mandou um tarde demais e sumiu. Até vai pra hoje, viu? Ele tá aí pra algum lugar, a gente vai ter que procurar ele, não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Ilha. Ilha? Fala pro Boltz? Não, não sei se ele tá, não sei se ele tá, ele falou, tô longe, tarde demais, a foto do autogram dele era uma pedra com uma água, um... Quer que eu fale isso pro Boltz?